O homem de Miranda Siriema triste canta a eternidade sob o céu anil Linda garça branca, meu olhar estanca sobre a arara azul Olho para os rios, sei que ali navegam muitos surubins Saio de Rio Negro, vou para Rio Verde, amanhã em Coxim O homem de Miranda, por amor a terra, conhece os confins O homem de Miranda O homem de Miranda O homem de Miranda O homem de Miranda Fez-se Guariroba e Apaporé e Guairaporã Para uma batalha é preciso força e determinação O homem de Miranda olha o Pantanal e quer preservação Charque sob a cela que o amanhã tem dono e é de quem vive aqui E é de quem trabalha com tanta beleza pensar no poupil O homem de Miranda pensa no futuro justo como a luz Onde a natureza receba o progresso não como uma cruz O homem de Miranda 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 Homem de Miranda